Que tal uma pele renovada, rejuvenescida, mais clara, uniformizada, viçosa, saudável, acetinada e aveludada? Esse kit da Benção Brasil não é fraco não. O que consiste? O que vem? Benção Terapia, esfoliante hidratante, Benção Terapia, renovador nutritivo e a máscara facial pura vitamina C, canarinho. Esses produtos vão oferecer tudo isso e ó, posso garantir, não é propaganda enganosa. Quem adquiriu, fez o teste e comprovou o efeito, inclusive, imediato. E você usando, a sua pele vai ficar auto-hidratada, muito mais saudável, muito mais bonita. Vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente e é um ganho dela, não é um produto que força isso. Não, ele simplesmente resgata o melhor da sua pele. Vamos testar e comprovar? Vale cada centavo do investimento. Kit para uma pele renovada é esse aqui, da Benção Brasil.